Bom dia, gente. Parou? Bom dia, professor. É lindo, né? Mentira de... Mentira de massa que a gente tá vendo, né? Mentira de massa? Não tem massa, gente. A gente tem que terminar de metrô, não acabou. A prova já é segunda. Gente, geometria, matemática, a gente já revisou de tudo, né? A prova, a geometria, a gente tem que terminar pra revisar. Ele tava com muito tempo, né? Longo, longo, pai. Não tem como ser muito tempo. Não tem como ser muito tempo. Quem tá gritando aí? Não é, Daniel? O Daniel não faz isso? Não, não. Temos o pessoal da Escolinha do Cirque Soler também. Tem bastante artista. É só a 184? É, né? Que tá faltando. Aí depois a gente vai pra medida de tempo, é isso? Ou a 184 a gente já fez? Essa aqui. Faltou só essa? Pra corrigir, né? Na verdade, eu já... Essa eu já fiz. Aqui. Então, vem aí rapidinho. Deixa eu botar pra apresentar aqui. Ó, quem não fez, a hora é agora, tá? Tá apresentando aí. 183. Fala sobre o desperdício da água. Ele dá alguns exemplos. E passa algumas atividades pra gente converter, né? Fazer uns cálculos aí. Ó, uma torneira gotejando. Desperdício em um mês. Vamos lá. Se por dia são 46 litros, um mês tem 30 dias. 46 vezes 30. 1.380 litros. Só que ele pergunta quantos becalitros. Então, além de multiplicar, a gente vai transformar de litro pra becalitro. Andando uma casa pra esquerda, cerca 38 becalitros. Vou dar um espacinho aqui. Tá muito colado o L com o zero, né? E aqui também. Então, mexa lá agora. Já parei duas vezes, né? Não sei como sempre, tá distraído. Dois. Agora, sai. Hoje. Olha o que aí. Beleza. Aí abriu. Aproximadamente quantas garrafas com capacidade de 500 ml poderemos encher com água de 14 banhos de 15 minutos? Então, olha, 14 banhos de 15 minutos, cada banho gasta em média 105 litros. 14 banhos, 14 vezes 105, 1470 litros. Só que quer saber quantas garrafas de 500 ml, certo? Para fazer um litro, eu preciso de duas garrafas. Então, 1470 litros, é só dividir por 0,5 ou multiplicar por 2, dá mesmo, tá? Que vai dar 2.940 garrafas. É, um banho de 15 minutos, gasta em média até aqui em cima, ó. Gasta em média 105 litros de água, um banho. Um banho de 15 minutos dá 105 litros de água. E o banho de 15 minutos dá 105 litros de água. E o banho de 15 minutos dá 10 litros ou 10 segundos? Uma hora? E tem uma hora no sujeito? Não é incrível. O que eu não posso fazer isso? 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 O que eu 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 posso fazer isso? E aí 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 E aí